Me, 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 me tá Ju, 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 ju Me tá, tá que cuxa, nyam, nyam, nyam Me quer um pouco naça Ju, 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 ju É mais assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Gris on glitter, face on thinner I'ma show you how to bag a eight figure Face on Zaddy Pockets on baby Better get the car to mix Wala Waste fat fat baby tap in Tap 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 in I'm a man's do not 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 I'm a man's do not